Oi gente, a Câmara aprovou por 307 votos a 1 a redução do ICMS, o limite para o ICMS de 17% para tentar garantir preços menores para os combustíveis, mas não garante. Eu vou explicar isso agora. Essa redução de impostos sobre os combustíveis pode reduzir o valor dos combustíveis, mas não garante a redução porque o preço dos combustíveis estão seguindo a política implantada no governo Temer, que atrela o preço dos combustíveis ao preço internacional do barril de petróleo e o preço dele em dólar. O que significa que se a moeda brasileira se desvalorizar diante do dólar, o preço pode continuar alto, mesmo com a redução de impostos. Se o preço do barril de petróleo no mercado internacional crescer muito, o preço do barril de petróleo pode continuar alto, mesmo com a redução de impostos sobre os combustíveis. Aí você pode perguntar, André, então o que reduziria o preço do barril de petróleo no Brasil? O que reduziria seria voltar à política anterior, que era a política que colocava o custo do barril de petróleo mais o lucro da empresa. Então, se a Petrobras estabelecesse que o cálculo do preço seria o custo mais o lucro, e aí custo, eu não estou falando só o custo material, é todos os custos embutidos, isso garantiria a longo prazo, e até no médio prazo, poucos meses, garantiria a redução do preço dos derivados do petróleo, gasolina, diesel, lugar de cozinha, você conseguiria sim. Essa medida de reduzir o ICMS, ela é uma medida que visa, digamos assim, garantir e manter os lucros dos acionistas minoritários e tocados, tipo, não vamos mexer no lucro dos acionistas minoritários, vamos deixar ele lá, e vamos reduzir a arrecadação do Estado, especialmente dos Estados, não é? O que pode ter consequências problemáticas para serviços públicos. Aí você pode estar se perguntando, mas por que então foi 307 votos a 1? Por que a oposição votou a favor dessa proposta? Bem, tem uma explicação, teve um acordo com a oposição, oposição ao governo Bolsonaro, né, e foi incluída na proposta do relator, o deputado Elmar Nascimento, à medida que busca proteger e garantir os mínimos constitucionais à saúde, à educação e ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. Ou seja, tentar garantir o mínimo. Não é lá grande coisa, mas a oposição avaliou que seria derrotada na votação e que, pelo menos fazendo isso, garantia o mínimo. Parece uma coisa assim do Brasil que nós estamos, né? Muitas vezes é controle de danos e tentar garantir o mínimo. Porque fazer qualquer coisa que seja de fato positiva é muito difícil, né? É muito difícil, né? A proposta define que combustíveis, assim como energia, transportes coletivos, gás natural, são bens essenciais e indispensáveis. Com isso, os governos não podem cobrar o ICMS sobre esses itens acima do teto de 17%. O ICMS incide sobre circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, né? Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% da arrecadação aos municípios. Para os estados que tiverem perda de arrecadação no exercício de 2022 acima de 5% do que arrecadaram em 2021, o governo federal vai arcar com o excedente. A gente vai ajudar aí, né? Esse valor do excedente vai ser abatido das dívidas dos estados atingido com a União. Essa compensação será válida até 31 de dezembro deste ano, deste ano, né? E aí tem mais detalhes da proposta aqui, né? Trazendo mais detalhes sobre a votação, foram 307 votos favoráveis e apenas um contra e a oposição vota a favor. Como eu expliquei, por que conseguiu esse mínimo aí para a educação, para a saúde, para o Fundeb, né? E o texto agora segue para o Bolsonaro e o Bolsonaro vai assinar porque o Bolsonaro não vai mexer nos interesses dos acionistas e tem a esperança disso reduzir o preço dos combustíveis e com isso a popularidade dele, que está lá embaixo, subir um pouco. Essa é a esperança do Bolsonaro, né? Eu acredito que mesmo que reduza um pouco o valor dos combustíveis, eu duvido muito que reduza a um patamar que iria contribuir decisivamente para a popularidade do Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro me parece grande demais para uma medida tímida, como essa vamos chamar assim, ter um grande impacto eleitoral. Essa é a minha avaliação, que eu acho mais provável, né? A proposta já havia sido aprovada na notícia, mas teve um problema lá com o painel, um problema técnico e por isso eles refizeram a votação, né? Ao limitar a cobrança, o projeto busca, como eu disse, reduzir os preços cobrados ao consumidor final. Na Câmara, os deputados chegaram a citar a possibilidade de redução de até 11% na conta de luz e de até 12% no valor dos combustíveis. Eita otimismo! Especialistas dizem o que eu disse aqui para vocês. Vem alertando que a limitação do ICMS pode não impedir a escalada de preços. Por quê? Porque os aumentos do custo de petróleo no mercado internacional, repetindo o que eu tenho falado em vários vídeos, né? E do dólar ante o real podem manter os combustíveis em alta. Isso é meio que óbvio. Isso é tão óbvio que chega a ser irritante. Se o valor do preço do combustível está atrelado ao preço internacional, de que adianta limitar a cobrança de impostos no Brasil se o preço no mercado internacional subir? Nada. Não adianta nada. Se o real se desvalorizar diante do dólar? Pode ser que reduza a arrecadação e o preço do combustível aumente nos próximos meses. Espera aí que eu vou beber um pouco de água porque realmente é irritante isso, né? O único deputado que votou não, ou seja, contra o projeto, foi o David Soares, do União de São Paulo. Não sei quem é. Enfim, aqui tem a lista dos deputados que votaram sim. Do Avante, do Cidadania, do MDB, do Novo, do PCdoB, do PDT, do PL... Cadê? É isso mesmo? PL em nome, né? PP, PROS, PSB, PSC, PSD, PSDB, PSOL, o pessoal do PSOL votou a favor, porque conseguiu aquela inclusão que eu falei, né? PT, todo mundo, né? Todo mundo, vocês viram lá, votou a favor. Olha, o que dizer diante disso? É uma medida eleitoreira desesperada, né? Pra tentar alavancar o Bolsonaro, os Bolsonaro estão tentando usar isso pra alavancar um pouquinho de popularidade, mas não vai adiantar, porque mantido o preço do barril no mercado internacional alto, e o dólar valorizado diante do real, e se o dólar se valorizar mais, essa redução de impostos pode nem ter muito impacto. Se o dólar continuar se desvalorizando ante o real, ou seja, se o real se valorizar, o preço do mercado internacional cair um pouco, e tiver ainda mais essa queda de impostos, aí pode ser que a gasolina e os combustíveis caiam um pouco de preço, né? Mas teria que tudo isso acontecer meio que ao mesmo tempo, ou os patamares continuarem no que estão, e aí o impacto do imposto reduzir um pouquinho o valor dos combustíveis. Mas não vai ser uma redução grande, significativa, que faria uma enorme diferença na vida dos brasileiros. Para isso, é necessária a mudança na política de preços da Petrobras, de como o preço é construído. Tem dois candidatos defendendo a mudança de preços da Petrobras, o Lula e o Ciro Gomes. Só. Acho que nenhum outro candidato defende a mudança de política de preços da Petrobras. E eu acho que isso diz muito sobre onde cada candidato está na filiação ou no alinhamento aos interesses dos acionistas. E Bolsonaro, para não mexer nos interesses dos acionistas, pressionou para esse projeto. E a oposição fez esse acordo para tentar, pelo menos, minimizar um pouco os danos. Foi isso que aconteceu. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.